Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender, de redação. Eu sou uma mulher de pele clara, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos e estou usando a camiseta do projeto Pré-ENEM 2022, na cor magenta, e um casaco marrom. Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de número 10 de redação. E hoje nós continuamos com os segredos. Competência 2, aula 10, qual o segredo da correção para a nota 1000? Existe um segredo, professora? Sim, temos segredos, mas segredos dos quais todos nós podemos ter acesso facilmente. É só a gente prestar atenção nos detalhezinhos, como de costume, a nossa estruturação de redação, as nossas aulas anteriores, sempre falam sobre detalhes. Porque o segredo sempre mora no detalhe que tu não percebe, que tu passa batido. Então, a partir de agora, dos nossos estudos de redação, partiu Redação Nota 1000 no ENEM, atenção aos detalhes. Competência 2, portanto, compreender o tema dos critérios de avaliação do ENEM corresponde à total compreensão da proposta temática da redação. Escrever o texto dentro da estrutura dissertativa argumentativa, de modo que haja argumentação a partir de conceitos de diferentes áreas do conhecimento. Muito bem, compreender o tema, então, é assim que a gente olha de imediato para essa competência 2? Lembrando que nós que estamos estudando para fazer a nossa redação Nota 1000 no ENEM, estamos com os olhos de quem produz o texto. Mas a gente precisa entender como o corretor atribui essa Nota 1000 ao nosso texto. Quais são os elementos essenciais do que é preciso para alcançar esse segredo que é atribuído à competência 2? Então, compreender o tema é essencial, a gente nem precisa bater tanto nessa tecla, talvez precise, porque como eu posso escrever sobre aquilo que eu nem percebi ainda do que se trata. E eu trouxe, claro, aqui para nós na imagem mais um meme, porque as imagens sempre nos ajudam a compreender melhor aquilo que a gente fala e que a gente lê. E nesse meme de hoje nós temos um cavalo. Ora, professora, é um cavalo? Sim, mas ele não é qualquer cavalo. Ele é um cavalo com alguns detalhes que nós precisamos observar. E na imagem, então, está escrito eu escrevendo uma redação. O cavalo está lá, bonitinho, no início. Planejamento. Tem uma imagem ali que parece a fotografia do cavalo, da pata traseira do cavalo. Depois, introdução. E aí reparem que na introdução, do planejamento para a introdução, tem uma diferença. depois vai ter diferença para o desenvolvimento e para a conclusão. Lá na introdução, a gente ainda tem a imagem da traseira do cavalo que parece uma fotografia de tão realista que é. Então, eu tenho a minúcia do detalhe para o realismo. E isso vai diminuindo progressivamente de acordo com a continuidade aqui. Então, da introdução para o desenvolvimento, já parece que o desenho já não é tão realista. E quando chega na conclusão, aí é que está o problema, professora. Na conclusão, parece que eu tenho uma criança de dois anos desenhando esse cavalo. Tem um risquinho aqui para formar a patinha. Ele está sorrindo, tem cabelinhos, orelhinhas. Já não existe mais o realismo. Então, esse meme, ele nos traz essa impressão de que está lá, super top, qualidade e excelente no planejamento. Cheguei na conclusão e agora, José, o que eu faço? Na conclusão, a coisa desanda. Mas já na introdução, ela desanda, se eu não souber qual é a temática pedida. Então, atenção para quando você estiver fazendo o seu desenho do cavalo para produzir a sua redação nota mil. Se você quer com a qualidade do realismo, com aquele detalhe bonito ali que parece um cavalo de verdade, então, o teu planejamento precisa corresponder ao que você vai produzir depois. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui do ladinho nós temos para que a redação não se perca no planejamento, é fundamental compreender seus critérios de avaliação. Além disso, partir do planejamento para a introdução com a mesma qualidade requer a compreensão do eixo temático, segredo atribuído à competência 2. Lá na redação do Enem, você vai ter os textos de apoio. Você vai ter o direcionamento, como precisa ser esse texto, dissertativo argumentativo, essa estrutura, e você vai ter os textos de apoio em relação à temática. A temática vai ser uma frasezinha lá, os textos de apoio vão te direcionar em relação a essa temática. O que você precisa fazer para alcançar a sua nota máxima na competência 2? Você precisa ler, compreender e interpretar. Certo? Então, ah, mas quando é que acontece a leitura que não é compreendida, a partir da competência 2, os avaliadores identificam o alcance do participante para ler, interpretar e escrever, produzindo sentidos. Então, eu preciso ler, interpretar e escrever, produzindo sentidos. O avaliador, quando está analisando a competência 2, ele analisa isso. E aí, a partir dessa análise de como eu me comporto em relação ao eixo temático, o avaliador vai enquadrar. Então, enquadrando o participante em analfabeto funcional, leitor ingênuo ou leitor crítico e reflexivo. Quem és tu produzindo o texto de redação nota mil do Enem? Tu é o leitor. O leitor que é ingênuo? O leitor crítico e reflexivo? O analfabeto funcional? Tu sabe o que é isso? O que significa cada uma dessas coisas? O analfabeto funcional? Tu pode te enquadrar nesse. Se tu não lês, tu não tem o hábito de leitura. Então, tu sabe ler, mas tu não tem o hábito de leitura. O leitor ingênuo é aquele que vai passar os olhos no texto e não vai enxergar a minúcia, o detalhamento de tanto que a gente fala aqui, detalhamento, detalhamento, é isso que tu precisa olhar para não ser um leitor ingênuo. E se tu é o leitor crítico e reflexivo, tu é extremamente o oposto do analfabeto funcional e do leitor ingênuo. Tu vai ler, tu vai tirar todas as partes que são essenciais daquilo que tu está lendo, tu vai compreender, interpretar e produzir o teu texto de maneira crítica e reflexiva a partir daquilo que tu interpretou e que tu compreendeu. Lembrando que o texto é teu, que tem a tua capacidade de autoria e que é a tua marca e a tua bagagem de conhecimento que vai dentro desse texto. Sendo assim, o participante deve ler, compreender e interpretar o tema proposto para atender aos cinco níveis do critério avaliativo da competência. e aí eu coloquei alguns escritos aqui, alguns detalhes que a gente precisa. Por quê? Porque o cara que está corrigindo o teu texto, ele vai ver se o participante compreendeu o tema, de que forma o participante abordou o tema, o participante refletiu e relacionou o tema em relação a outros, utilizou de repertório sociocultural para desenvolver o texto, desenvolveu o tema dentro da estrutura dissertativa argumentativa. Então, muita atenção. Fundamental, precisa ser dentro da estrutura dissertativa argumentativa. Fundamental, precisa ter repertório sociocultural e científico. Não é só a tua bagagem sociocultural que tu vai colocar dentro do teu texto de redação nota mil. Tu também vai colocar aquelas informações científicas que tu estudou ao longo dos teus estudos para fazer o Enem, para fazer uma boa prova de vestibular. Então, tu lembrou lá do autor que fala sobre aquela temática. Tu vai parafraseal, tu vai citar. Temos uma aula sobre isso. Lembrando, se tu perdeu as aulas anteriores, corre lá no canal do YouTube que tem da 1 a 9 as aulas certinho, direitinho, bonitinho, lá para te acompanhar e não perder nenhum detalhe. E, continuando aqui, então, na competência 2 da nossa aula 10, o segredo em relação ao tema, por exemplo, de 2019, que era democratização do acesso ao cinema no Brasil. A primeira coisa que a gente atenta para esse detalhe aqui da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Sinônimos que eu posso substituir a palavra democratização. Por quê? Porque a temática precisa aparecer na minha redação. Só que eu não vou ficar repetindo milhões de vezes. Temos uma aula sobre sinônimos lembrando disso também. democratização, democratização, democratização. Por que se eu posso usar um sinônimo para essa palavra? Então, sinônimos de democratizar, popularizar, coletivizar, entre outros, que a gente tem muitas possibilidades. A nossa língua é extremamente vasta de possibilidades e nós devemos aproveitá-las. E aí, tem uma coisa que a gente escuta muito em relação ao tema. Ah, eu preciso interpretar o tema, eu não posso fugir do tema nem tangenciar. O que significa fuga do tema e tangenciar o assunto? Aqui eu coloquei alguns exemplos desses ditos populares que a gente tanto escuta por aí e que são fatos na hora de avaliar. Em relação à fuga do tema, democratização no cinema. Democratização no cinema não é o tema. Então, isso é uma fuga. eu falo eu falo de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, é a democratização de alguma coisa que é o cinema, só que é do acesso ao cinema em algum lugar no Brasil. Não é no mundo, não é na minha cidade, é no Brasil. Mudanças tecnológicas. Mudanças tecnológicas também é uma fuga do tema não diz respeito exatamente ao que está sendo tratado, ao que se pretende ser tratado na redação. Arte do cinema. A arte do cinema faz parte, mas não faz parte especificamente do tema, porque o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. A arte do cinema foge. Filmes nacionais, foge. Consumo cultural, sai correndo. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Aqui, as fugas não devem acontecer. Se tu faz uma fuga ao tema, tu zera a tua redação. Então, atenção à pergunta implícita que está nesse tema. Pensa que a temática é algo que tu precisa responder, porque é uma problemática. É um problema que tu vai propor uma intervenção ao longo do teu texto. Mas tu vai problematizar aquilo, tu vai analisar de maneira crítica. Então, cuidado para não fugir desse tema, para olhar cada pedacinho da construção sintática que tem aqui, cada elemento que significa um em relação ao outro, para entender o que realmente é pedido de ti nesse tema. depois tangenciar o assunto. Exemplos, a democratização do acesso ao cinema global. Como eu disse, a democratização do acesso ao cinema é no Brasil e não global. Daí, tu tangencia o tema, porque tu chega quase lá. Então, o tangenciar é passar raspando ali. É tipo tu chutar a bola ao gol e ela passa raspando na trave. Ela quase entrou no gol, mas ela saiu. Daí, tu tangencia o tema. O crescimento das salas de cinema tangencia o tema. A gente não está falando do crescimento das salas de cinema, a gente está falando da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Cinema nas grandes cidades, também não é sobre isso. Então, antes da gente partir lá para o exemplo prático da redação, para enxergar dentro da redação nota mil, exercício que sugiro mais uma vez a todos que estão estudando para alcançar a nota mil, para entender os cinco segredos das cinco competências de correção do Enem. Atenção aos textos nota mil que tu já tem disponível lá na internet. Procura lá, dá uma olhadinha, dá uma lida, pega dicas, sugestões dessa estrutura toda do texto dissertativo argumentativo e desses elementos todos que precisam ter para o texto alcançar a nota máxima em cada uma das competências. então, aí, para a gente partir para o texto prático, para a redação nota mil aqui de 2019, a redação do Guilherme Mendes Vaz sobre a temática da democratização do acesso ao cinema no Brasil. De acordo com Cláudio Masili, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital, na qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Primeiro período, introdução da redação. Eu destaquei em amarelo e marquei aqui embaixo, repertório cultural introduz o tema. Repertório cultural e científico. Por quê? Porque ele está citando um pesquisador, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha em relação a essa questão da sociedade ser classista e hierarquizada em função do capital. Então, percebam que ele não está citando com as aspas. O autor aqui da redação, ele está parafraseando, ele está usando uma forma de referenciar esse pesquisador, mas ele não lembra exatamente das palavras que o pesquisador usa, ou ele não quis usar exatamente as palavras do pesquisador. Então, ele não coloca as aspas. Também temos uma aula sobre isso nas aulas anteriores, que fala exatamente como é que você faz para puxar esses outros textos para dentro do seu texto. Usar essas referências. Depois, continuando, o segundo período da introdução, esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização. do acesso ao cinema no Brasil. Aqui a frase é exatamente como ela está lá disposta no tema, quando na nossa prova está tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Exatamente igual o autor colocou, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que em relação a isso? Esse pensamento que está lá no primeiro período da introdução permite estabelecer um paralelo com a precária. atenção à forma como você vai dispor esse tema, porque isso vai ser analisado pelo corretor. Se você usa um adjetivo para especificar, por exemplo, o que ele quis dizer em relação à democratização do acesso ao cinema no Brasil, ele vai lá e já coloca precária, antes de colocar a frase. Então, já qualifica, já especifica como uma democratização precária. continuando, uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Entretanto, se usada de forma auxiliar à democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país. Então, eu tenho frase introdutória na introdução, eu tenho a tese citando o tema e eu tenho lá quais serão os argumentos que darão continuidade à redação. Desenvolvimento 1. Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. E aí, eu sinalizei aqui em rosa. Por quê? Porque essa é uma argumentação que justifica a ausência da democratização do acesso ao cinema no país. A gente já enxerga o posicionamento do autor da redação aqui. Deve-se pontuar, a gente continua enxergando, porque ele já dá o posicionamento dele lá no início, lá na introdução. É lá que tu começa a colocar na tua marca sobre o que tu pensa em relação a essa temática e como tu vai direcionar o teu texto de acordo com ela. Então, deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Desde a sua gênese, considerando a perspectiva ibérica, a América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não só era desestimulada, como era proibida. É dentro desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira. a qual tem como uma das consequências modernas, entre aspas, ali, a gentrificação. Isso é o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo dos grandes centros urbanos, o que os deixa ainda mais distantes da infraestrutura social destinada à educação, à cultura e ao entretenimento educativo. E aí, destacado em amarelo, eu sinalizei aqui embaixo também é uma perspectiva histórica para explicar quem tem e quem não tem acesso aos bens que deveriam ser comuns a todos no Brasil. A gente está falando de acesso ao cinema. Ele usa aqui um termo, gentrificação, que tem uma definição em seguida. Isso também está muito bem organizado dentro do texto. E, continuando, percebe-se, portanto, reparem também o quanto esse autor usa os conectores para conectar uma frase na outra, para conectar uma palavra na outra dentro da frase. E como isso enriquece o texto, porque, desse modo, as ideias ficam bastante interligadas. A gente consegue perceber a relação que uma tem com a outra. Isso é muito claro. Essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, como o cinema, são de exclusividade daqueles que têm altas rendas. Em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas, a democratização do acesso ao cinema é praticamente nula, o que agrava a situação de vulnerabilidade social desses cidadãos. E aí, em azul, eu sinalizei aqui embaixo também a observação. Esse é um período que demonstra conhecimento do território sociocultural a que o participante pertence e de certo a respeito. Ele está encerrando aqui o desenvolvimento 1 com uma informação a respeito do território que demonstra que ele tem conhecimento de como funciona a democratização do acesso ao cinema e às culturas, a cultura ao acesso disso dentro do país, que é o Brasil citado lá no tema. Desenvolvimento 2. Contudo, a democratização do acesso ao cinema, olha no desenvolvimento 2, lá no primeiro período, a primeira frasezinha tem menção ao tema novamente, usada para iniciar o encerramento da argumentação reflexiva sobre a temática. Se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, é uma importante ferramenta na construção das amarras coloniais e, posteriormente, em uma reformulação educacional que vise ao acesso democrático à cultura para todo cidadão brasileiro. Tomemos como exemplo uma situação hipotética na qual um sujeito que reside na periferia tem, todas as noites, a possibilidade de interagir com a comunidade e de adquirir conhecimento por meio de um cinema ao ar livre, o qual traz como conteúdo filmes, documentários e palestras. Torna-se evidente que esse indivíduo, além de ter acesso à cultura, terá uma forma de entretenimento que o beneficiará tanto individualmente quanto socialmente, visto que o conhecimento será útil em todas as áreas de sua vida. E aqui, destacado em amarelo, nós temos um período, períodos, que argumentam sobre o benefício de acesso ao cinema, partindo de uma situação hipotética que pode ser real. Então, já no desenvolvimento 2, ele nos dá uma possibilidade de intervenção para essa problemática, uma possível solução. O que aconteceria com um sujeito que tem acesso a isso? Ele fala aqui para nós, no desenvolvimento 2. Então, percebam como esse participante que tirou a nota mil consegue, nessa competência 2, mostrar a temática e como ele está refletindo e problematizando em relação a ela o tempo todo ao decorrer do texto dele. Na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, e agora, a gente vai ver na conclusão. Portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil, destacado em rosa, precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Menção ao tema na conclusão da redação. Definindo, a partir do adjetivo, precária, como o participante encerra a sua análise do eixo temático. Então, eu falei isso lá na introdução. Na introdução, ele usa exatamente isso aqui, a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele já fala sobre essa ideia de precariedade. E ele encerra falando da ideia de precariedade. ao longo do texto, ele argumentou, informando para o leitor e para o corretor, por que é precária democratização. E ele conclui, então, portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligada às heranças coloniais. Entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação, responsável pelo desenvolvimento educacional do país, criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas, as quais apresentarão programação cultural como filmes e documentários, por meio de verbas provenientes da contribuição pública, para que essa sociedade classista, como evidenciado por Masili, lá na introdução, seja transformada em uma comunidade democrática e educacionalmente homogênea. Reparem nessa conclusão, tem lá um elemento que introduz a conclusão, portanto, e tem todos os outros elementos que precisam ter na conclusão. Se você perdeu a aula que é especificamente sobre conclusão, não sabe como construir a conclusão da redação, corre no canal do YouTube porque essa aula também está lá, só sobre conclusão. Muito bem, então, a gente encerra essa competência 2, os segredos revelados da competência 2, encerramos aqui na aula 10, para que tu estejas muito atento de que tu precisa compreender o tema para escrever sobre ele. Não tem como, não existe outro caminho para dissertar e argumentar dentro dessa estrutura se tu não compreender exatamente o que pede essa temática. Então, se tu perdeu as aulas anteriores, corre no canal do YouTube, está tudo lá direitinho, siga no Instagram, arroba professores pré-ENEM e segue com a gente que nós ainda temos três segredos das próximas competências para serem revelados. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, Tchau.